Fala, galerinha do segundo ano! Ó, beijo pra vocês! Mais um dia de aula, mas antes a Proelinda vai mandar um beijo especial pra turma do segundo ano, da professora Consuelo, lá na Áureo Filho, que pediram um beijo, ó! Beijo pra vocês e pros meus baixinhos também, né? Então, vamos começar nossa aula? Tem muita gente ansiosa já, então vamos começar! Aula 21, dia 27 de abril, sexta-feira. E a área de hoje, Matemática e Ciências Naturais, e um tema muito interessante. Animais e as suas medidas. Como tá o tempo aí, aonde você mora? Dá uma olhadinha pela janela, pela porta e vê aí como é que tá o tempo. O nosso amigo, o calendário do mês de abril, que já está dando tchauzinho pra gente. Vocês lembram, na última aula de Matemática dos meses, vocês lembram qual é o próximo mês? Porque hoje, já são dia 27, a data do dia 27, com um dia da semana, numa terça-feira. Vocês sabem, vocês lembram, o mês que vai chegar, qual é o nome dele? Pensa aí direitinho, porque nós, ó, já passamos com hoje 27 dias desse mês. Está faltando apenas três dias para esse mês acabar e a nova folhinha chegar aqui. Vamos começar a nossa aula revendo o tema da aula anterior de Matemática. Na última aula, nós vimos os números e as suas funções. Os números cardinais e os números ordinais. A PRO trouxe, na última aula, uma caixinha de madeira que eu costumo guardar miudezas. Eu trouxe miçangas, palitos, botões, grãos de feijão, grãos de milho, palito de picolé, palito de churrasco, roles, tampinhas, que a PRO usa nas aulas de Matemática para a gente fazer grupos. Os números cardinais, eles dão para a gente a quantidade. Um é uma unidade, dois são duas unidades, dez são dez unidades. A forma como a gente fala o número cardinal é a quantidade de elementos que a gente consegue selecionar, agrupar, dividir em grupinhos. E os números ordinais, eles mostram para a gente uma posição e uma ordem. Numa fila, numa competição, numa gincana. Mas eles têm um símbolozinho especial. Os números são os mesmos, mas os números ordinais, eles têm um zerinho do lado. Aquele zerinho é a diferença na hora da escrita. E a gente fala de outra forma. O número um vira primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. A aula de hoje, vamos abordar animais silvestres, domésticos e medidas de massa. Tudo junto. Vamos lá. Por dentro do tema, os animais e as suas medidas. Você gosta de animais? Tem algum em casa? Do que é que eles se alimentam? Qual é o seu animal preferido? Se você não tem e pudesse ter um animal em casa, qual seria? Eu queria ter um panda, porque eu acho o panda lindo, bem gordinho, fofinho, com aqueles pelos bem macios, brancos e pretos. A Proelda é apaixonada pelo urso panda. Mas a gente não pode criar um panda em casa. Olha só, você consegue falar o nome de todos esses bichinhos? E aí, qual deles a gente pode ter em casa, dentro da nossa casa? Isso, muito bem. Aí, tem algum animal que o homem, o ser humano, ele pode criar, mas ele não põe dentro de casa? Isso, também tem. E nessa imagem, também tem algum animal ou animais que a gente não pode ter de jeito nenhum dentro de casa? Isso, esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Mas, você sabe o que são os animais? Assim como nós, seres humanos, eles são seres vivos que possuem algumas características comuns. Igualzinho a gente, preste atenção. Os animais nascem, desenvolvem-se, ou seja, eles crescem. Eles se reproduzem, têm filhotes e morrem. Não é bem parecido com a gente? Igualzinho. A diferença está aqui. Os seres humanos são seres racionais. A gente pensa para decidir. E os animais são seres irracionais. Porque eles agem pelo instinto. Ele está com fome, ele come. Ele quer fazer xixi, aí ele faz xixi. Então, ele não pensa para decidir. Do jeito que ele quer fazer, ele vai lá e faz. Vamos lá. E hoje, como o tema diz, nós vamos estudar os animais domésticos e os animais silvestres. Olhe as imagens e preste atenção no que é pró-talento. Animais domésticos podem conviver com as pessoas. Gato, coelho, cachorro, galinha, porco, cavalo, vaca. Um hamster ali sentadinho comendo girassol sentado no lombo da vaca. Esses animais, eles são domésticos e domesticáveis. Ou seja, o homem pode adestrar, cuidar e ter um proveito nessa relação com os animais domésticos. Os animais silvestres, eles precisam viver livres na natureza. Olha os animais que a Pró trouxe para vocês verem. Leão, zebra, girafa, elefante, o gorila e um canguru. Vamos entender mais um pouquinho sobre as diferenças entre os animais domésticos e os animais silvestres. Os animais domésticos, eles são úteis para os seres humanos. A gente pode usar como transporte. As pessoas andam a cavalo, de jumento, tem um carro de boi. Algumas roças antigas ainda conservam esse costume. Então, eles servem de transporte. Eles nos dão alimentos, como a carne, o leite e os ovos. E nos apegamos muitos a muitos deles e levamos para as nossas casas. São os animais de menor porte e que a gente pode criar até como se fizesse parte da família. Como se fizesse realmente assim. Assim, eu tenho meus bichinhos. E a Pró ama como se fosse filhos da Pró Elida. São muito fofos os meus bichinhos. E vocês, crianças? Vocês têm animal de estimação? Coloca aí no bate-papo qual é o seu bichinho de estimação. Se você não tem, coloca o nome do bichinho que você gostaria de ter. E como eu disse que eu tenho meus bichinhos, que eu amo como se fossem meus filhos. A Pró trouxe a foto deles. Sky, a minha cadelinha Pug de seis meses. É o meu xodó. Sou apaixonada por Sky. Ela tem seis meses, gente. É um fofinho. E a minha outra é Nala. É uma gata morisca. Ela tem morisca porque o pelo dela é meio cinza, com preto e com branco. Não é de uma cor só. É mariscada. É uma cor bonita, a cor da minha gata. Nala tem um ano. E eu resgatei de chuva. Ela estava na chuva e a Pró adotou. Então, eu tenho esses dois bichinhos. E Nala já é mamãe. Os animais silvestres. Eles precisam viver livres na natureza. E cada espécie no seu lugar de origem. No desenho que a Pró trouxe, todos os bichos estão misturados. Mas eles não vivem todos juntos, não. Olha só. O leão, o elefante, a girafa, eles vivem na savana. Quando você vê o filme do Rei Leão, você olha aquilo ali, a savana, é onde vivem esses animais. Ainda tem os guinus, as hienas. Esses animais que são de origem da África. O gorila, o gorila vive nas florestas. O canguru, ele também vive na floresta. Mas ele é um animal da Austrália. Então, ele não tem em qualquer lugar. As pessoas que moram nas cidades grandes têm a oportunidade, e muito legal, muito divertida, de ver esses animais no zoológico. No zoológico, que é um ambiente regulamentado. É por lei. Eles permitem que os zoológicos tenham todos os tipos de animais. E aí a gente pode ir lá visitar. Mas a gente não pode ter animal silvestre na nossa casa. Para a gente poder ter um bichinho silvestre, nós temos que procurar o IBAMA, que é uma instituição federal que libera ou não a criação dos animais silvestres. Se eles liberarem você criar uma ave ou um mamífero, qualquer bichinho que seja, o seu animalzinho, ele recebe uma identificação. Ele recebe uma pulseirinha com o nome, com a espécie e um código numérico que diz que aquele bichinho, ele foi legalizado para você tomar conta dele. Ok? Então, não sai pegando bichinho na mata para levar para casa. Tem que procurar o IBAMA. Ok? Olha que foto linda dos animais silvestres. Os animais silvestres, eles se alimentam de acordo com a sua espécie. Uns são herbívoros, eles comem vegetais. Elefante, girafa. Esses animais, eles comem plantinhas. Os outros são carnívoros. Eles comem carne, tipo os tigres, leões, leopardos e outros outros e outros animais que se alimentam de carne. Eles são chamados de carnívoros. E tem também aqueles que comem de tudo. Eles comem carne e eles comem plantinhas. O caso dos macacos, dos jabutis ou tartarugas. A grande maioria dos macacos também, chimpanzé, gorila, eles são onívoros. Eles comem de tudo. Os animais domésticos são herbívoros. Os cavalos, os jumentos, eles se alimentam igual a vaca, a ovelha. Eles comem capim. Capim é vegetal. E outros, eles aprendem a comer ração. Aquele que a gente cria em casa. O gato, o cachorro e os passarinhos. Quem aí tem passarinho em casa, né? Então, o passarinho, você compra aquele pacotinho de ração. Vem com sementes e outros nutrientes que se ele estivesse livre na natureza, ele ia comer das frutinhas. Então, os animais, eles se alimentam de acordo com a sua espécie. A Pró trouxe esse joguinho. Aqui tem animais domésticos e animais silvestres. E ali do lado, nós temos as imagens dos animais. E nós vamos encaixar cada animal de acordo com a sua classificação. Quem é doméstico e quem é silvestre. Vamos lá? Um animal doméstico. O gato. O gato, nós criamos ele em casa. E ele pode conviver com o homem. Por isso que ele é doméstico. E agora, um animal silvestre. O leão. Que apesar de ser um gato gigante e muito bonito. A gente não pode botar ele para dormir na cama da gente. O próximo animalzinho doméstico. Qual será? A galinha. Isso mesmo. A galinha você pode criar no quintal de casa. Alimentar. Verá virar a mãe de muitos pintinhos. Mais outro animal. Vamos lá. Qual será o próximo? A cobra. A cobra. A cobra é um animal silvestre. As pessoas que criam cobra em casa, elas têm um documento do Ibama permitindo a criação. Porque o lugar de animal silvestre é na natureza. A vaca. E a vaca é um animal doméstico. Porque o homem pode criá-la em rebanho. Muitas vacas e bois juntos. E ela também é útil para nós. Mas da vaca nós utilizamos o couro, o chifre, o leite, a carne, né? Então, vamos ver outro animal. O chimpanzé. Que a gente chama de macaco, né? Mas essa espécie aí é o chimpanzé. E ele é muito inteligente. A ovelha, que assim como a vaca, é doméstico e o homem tira proveito dessa relação com eles. Da ovelha a gente aproveita a lã, o leite e a carne. E o canguru? Olha a foto direitinha. É uma cangurua. E ela está com um filhotinho numa bolsinha que ela tem na barriga. O canguru tem uma bolsinha e o filhote fica ali. Você já deve ter visto isso no desenho do sinhupu. Ou no desenho de algum outro animal, assim, que tenha um canguru. A cangurua carrega o seu filhote para onde ela vai. E os cangurus são animais silvestres. Cada animal tem características diferentes. O peso, a altura. Vamos conhecer o peso de cada animal? Não de todos, porque não dá tempo. Mas assim, você tem um hamster. O hamster é um bichinho pequenininho. Cabe assim na mão. Mas se for um porquinho da Índia, cabe na mão? Não. São animais domésticos que eles têm peso e altura diferente. Você tem um gato e tem um cachorro. Quem é maior? O gato ou o cachorro? Quem é mais pesado? O gato ou o cachorro? Quem é mais alto? O gato ou o cachorro? Entendeu? Essas também são características. Peso e altura. Agora, vamos investigar. Os números, todos que nós já vimos. A medida de capacidade da água, dos líquidos. Mas, para a gente saber o peso das coisas, nós usamos esses tipos de instrumentos. As balanças. Cada balança, ela é para pesar determinada coisa. Essa que tem os peizinhos, é a balança que nós usamos para medir o peso do nosso corpo. E outras e outras balanças. Mas, todas vão nos dar o peso da nossa massa em quilos. E esses animais, nós temos o cavalo, uma tartaruga ou jabuti, um gatinho, igual a minha gata Nala, e um elefante. Qual você acha que é o mais alto? O mais pesado? E o que vive mais tempo? Dá uma olhadinha. O cavalo vive, em média, 30 anos. O gato, 15. A tartaruga, 100 anos. É, a tartaruga vive mais do que o elefante. O elefante vive 60 anos. Vamos ver agora o peso deles? Um cavalo, ele pesa entre 380 quilos e mil quilos. Mil quilos, a gente também conhece como tonelada. Cada mil quilos é uma tonelada. O gato, quanto será que o gato pesa? Se a gente colocar um gato na balança, ele vai dar mais ou menos entre 3 e 6 quilos. E a tartaruga, Proélida? A tartaruga já adulta, viu, gente? Isso é o peso dos animais adultos. A tartaruga vai pesar mais ou menos de 6 a 12 quilos. 12 quilos é uma senhora tartaruga, bem grande. E o elefante? Olha o peso do elefante, turminha. Dois mil e setecentos quilos a seis mil quilos. Ele pesa mais de duas toneladas e pode pesar até seis toneladas. Muito pesado o elefante, hein? Como você já sabe, nós usamos as balanças. Então, para sabermos o peso exato desses animais, usa a balança. Que vocês lembram como é. E a Pro trouxe três tipos de balança. A balança digital, geralmente tem essa nas casas de veterinário, onde tem o consultório que a gente vai levar aos bichinhos. Então, a gente coloca o animalzinho lá para o médico saber quanto ele está pesando para poder dar o remédio ou alguma outra coisa lá. Até a ração dos gatos e cachorros é dada de acordo com o peso dele. Tem aquela balança lá atrás, que de um lado tem três pezinhos e do outro só tem um. Tem um de treze quilos e o outro tem cinco e tem mais dois. Quando está equilibrado assim, dos dois lados tem o mesmo peso. Ou seja, tem treze quilos de cada lado. E na balança colorida, que também é de equilíbrio, quando a balança de equilíbrio está assim, é o mesmo peso. Mas quando ela está sem equilíbrio, é porque o lado que abaixou é mais pesado do que o lado que subiu. Igual quando a gente vai na gangorra brincar com o coleguinha, que quando a gente pesa igual com o coleguinha, a gangorra fica assim. Mas quando um é mais pesado que o outro, a gangorra faz esse movimento. Então, as balanças fazem isso para a gente. Vai dar em quilos o peso da massa dos animais. Qual animal é mais pesado? Qual o mais leve? Utilizamos o símbolo, que é uma letra K e uma letra G, para representar o quilograma ou o quilo. Um quilo é mil gramas. Essa letrinha G maiúscula que você está vendo. Quando você compra o pacote de feijão, lá no pacote tem um quilo. Mas quando você compra o do flocão, lá vai estar escrito 500 gramas. Então, grama é menos que o quilo. Entendeu? Pronto. E mil quilos é igual a uma tonelada. O quilo é menor que a tonelada. Olha aí no desenho. O gatinho, ele tem o peso dele em quilos. E o elefante em toneladas. Vamos usar a nossa cuca agora. Bianca trabalha em um abrigo de animais. Lá existem animais grandes e pequenos. Os mais conhecidos são o quindim, um gato que pesa 8 quilos. E tatá, uma gata bem peluda e fofinha que pesa 5 quilos. Qual deles pesa mais? Quindim com 8 quilos ou tatá com 5 quilos? Quem é que pesa mais? Isso! O gato quindim. Olha como ele é fofo, gente! Bem gordinho. Meu Deus! Dá vontade de apertar, ó. Vamos continuar usando a nossa cuca. Olha só. Quantos quilos quindim pesa a mais do que tatá? A prova montou essa estratégia assim, ó. Um aluno resolveu usar palitinhos. E um outro aluno resolveu usar os números. Vamos acompanhar a estratégia do primeiro aluno que usou os palitinhos. Em cima, nós temos um palitinho para cada quilo de quindim. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E embaixo, nós temos um palitinho para cada quilo de tatá. Como você já respondeu, quindim é mais pesado. Mas quantos quilos quindim tem a mais do que tatá? Tá faltando quantos para completar? Conseguiu? Vamos ver? Tá faltando três quilos. Então, quantos quilos quindim pesa a mais do que tatá? Três. Vamos ver? Tatá tem cinco. Não é isso? Ou, é, tatá tem cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, a diferença do peso é essa aqui. Quindim é mais pesado do que tatá? Ó, três quilos. O outro aluno usou a estratégia dos números. Oito para o peso de quindim e cinco para o peso de tatá. Ele fez a mesma coisa que o primeiro aluno, só que com estratégias diferentes. Olha só como foi que ele fez. Ele fez cinco. Quem lembra desse sinalzinho? Esse sinalzinho é usado nas continhas de adição, que a gente chama ele de sinal de mais. E ele serve para somar e para juntar. Cinco mais um? Seis. Seis mais um? Sete. Sete mais um? Oito. O resultado foi igualzinho. A diferença do peso foi a mesma nas duas estratégias. As duas estratégias estão corretas. Ainda botando a cuca para funcionar, uma baleia pesa cinco toneladas. Uma tonelada, você lembra que é mil quilos, né? Então, olha só. Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil quilos. O peso da baleia. E um elefante pesa três toneladas. A baleia pesava cinco e o elefante pesava três. Mil, dois mil, três mil quilos. Agora, eu quero que você me responda. Quem é o mais leve? A baleia ou o elefante? O elefante pesa três toneladas. Olha que animal fantástico. Muito lindo o elefante, né, gente? Aí, olha que a Pró falou mais cedo sobre a savana. Tá vendo lá atrás do elefante? Ali é uma paisagem na África. E essa região é a savana africana. Lá onde fizeram o filme do Rei Leão. E agora, nós vamos entender a atividade de casa. Se você tiver dúvida, você vai consultar o vídeo aqui na plataforma de novo, tá bom? Pode voltar aqui no YouTube quantas vezes você quiser e puder. Tá combinado? E também vai usar o caderno de orientações que foi para a sua casa junto com as atividades. Você recebeu as suas atividades em um outro bloquinho de papel com folhas impressas, que são as orientações. E elas vão ajudar você e o seu responsável a executar as tarefinhas de casa. Vamos entender a atividade. Primeiro, o cabeçalho completo. O nome da escola. O seu nome. Do seu professor, da sua professora. A sua turma. E a data de hoje. E a atividade do tema tem o nome do tema. Olha lá, ó. Os animais e as suas medidas. Nessa tabela, você tem aí a informação de alguns animais. Nós temos chimpanzé, jaguatirica, o mico-leão-dourado e o lobo-guará. A jaguatirica é um gato do mato. É um gato gigante. Parece uma pantera, mas mistura de onça-pintada. É um animal lindo. E aí, na coluna do meio, você tem o peso. 100 quilos, 13 quilos, 530 gramas e 30 quilos. E na última coluna, você tem a estimativa do tempo de vida. Ou seja, não é uma certeza. É mais ou menos a idade que esses animais vivem. E você vai precisar olhar bem essa tabela para conseguir responder essas questões. Olha só. Consulte a tabela e responda. Qual é o animal mais pesado? Qual é o animal que pesa menos? E qual é o animal que vive mais? A prova vai voltar na coluna do meio para mostrar para você. Para você não ficar confundindo quilo com grama. Olha só. Tem o peso do chimpanzé e da jaguatirica. E tem as letras K e G. Isso são quilos. No mico leão dourado, é diferente. Só tem a letrinha G, que é de gramas. Então, gramas é menor que o quilo. Entendeu? Isso. Vamos continuar. E agora, você vai dizer. Vai fazer a estratégia como os alunos fizeram no exemplo que a PRO deu. Qual é a diferença entre o tempo de vida da jaguatirica e do leão dourado, do mico leão dourado? Ó, os alunos fizeram duas estratégias para saber o peso de quindim e de tatá. Você pode desenvolver a estratégia que você quiser. Bolinhas, palitinhos, os números. Você pode utilizar carocinho de feijão, carocinho de milho, pedrinhas, bolinha de gude, palito de fósforo. Depois devolve os fósforos para a mamãe, tá bom? Bota lá na caixinha de novo. Você pode utilizar a estratégia que você achar melhor para você fazer o registro, tá bom? E vai colocar a resposta. A resposta tem que ser de acordo com a pergunta. Presta atenção. Qual a diferença entre o tempo de vida da jaguatirica e o mico leão dourado? Perguntou do peso? Não. Perguntou da altura? Também não. Perguntou do tempo de vida. Então, o tempo de vida da jaguatirica e do mico leão dourado, você vai achar ali na sua estratégia um número. Então, esse número você vai usar na sua resposta sobre a diferença entre o tempo de vida. A questão número 2 também é bom para você, ó, ficar bom da cuca. Resolva as situações problema. Muitos animais são recolhidos para abrigos no mês de janeiro e fevereiro. O abrigo mundo gato recolheu 50 gatinhos e desses gatinhos, 25 foram adotados. Quantos gatinhos ficaram no abrigo? Olha só, o abrigo mundo novo recolheu 50 gatos na rua. 25 foram adotados. Quantos gatinhos continuam no abrigo? Muito bem. Desenvolva a sua estratégia. Você vai ver o nome aí, ó. Como? Pensei. Como é que você imaginou que ia resolver esse probleminha? Cria a estratégia aí na sua cabecinha linda. Faz o registro. Com o que você quiser, como a Pró explicou antes, tá bom? E vai colocar a resposta. Lembrando que a resposta tem que estar de acordo com a pergunta. Quantos gatinhos ficaram no abrigo? Ficaram no abrigo a quantidade que você achou na sua estratégia de gatinhos? João tem uma calopsita que pesa 2 quilos e um cachorro labrador que pesa 20 quilos. Quantos quilogramas ou quilos a mais que a calopsita o cachorro de João pesa? João tem um cachorro de 20 quilos e uma calopsita de 2 quilos. O cachorro pesa mais. Mas quantos quilos tem de diferença do cachorro labrador para a calopsita? Pensa aí numa estratégia, registra e põe a resposta. E ó, um beijo no coração e até a próxima aula aqui no YouTube. E ó, um beijo no coração e até a próxima aula aqui no YouTube. E ó, um beijo no coração e até a próxima aula aqui no YouTube.